Trabalho na área de dentística e entrei nessa parceria com um gel atraumático. Muitas vezes, quando a gente pensa num gel atraumático para remoção de cárie, a gente pensa primeiramente na pediatria e acha que às vezes esse gel pode estar sendo usado apenas dentro dessa pediatria. E eu trouxe esse gel para dentro da minha especialidade, que é a dentística, principalmente em ação de dentes posteriores. Vocês trabalham com a instalação de dentes posteriores e uma das coisas que mais tem problemas, que mais os alunos reclamam, que os meus colegas mais reclamam comigo, é a sensibilidade pós-operatória e depois a resina é composta. Já passou por esse sabor e de às vezes remover essa restauração, refazer e continuar com esse problema. Uma outra situação que ocorre muito é, às vezes, uma cavidade muito profunda. Se a gente entra com uma baixa rotação, eu acabo tendo uma exposição para o pão. Não acontece? Muitas vezes, porque a gente com a broca não consegue ter um controle de remoção e cabanhos, removendo tecido sadio e causando uma exposição para o pão. Então, hoje eu uso basicamente esse gel dentro da minha clínica para fazer o quê? Essa bordagem minimamente invasiva em cavidades médias e cavidades profundas, evitando uma exposição para o pão. E controla essa sensibilidade pós-operatória com o ataque ácido seletivo restrito a esmalte e um adesivo autocondicionante ou um adesivo universal. Então, é a técnica que eu uso hoje dentro do meu custódio. Então, eu vou apresentar para vocês um caso clínico com essa abordagem em que o paciente chegou com uma restauração infiltrada de resina composta com comprometimento de forma de anatomia. E eu fiz a abordagem, a remoção dessa restauração, aplicação do gel, remoção dessa carie infiltrada e, posteriormente, um ataque ácido seletivo e reconstrução com resina composta. O gel é a base de papainha, para vocês entenderem bem. Só que essa papainha, ela é encapsulada e esse encapsulamento da papainha deixou esse produto com uma ação mais potente e mais biocompatível, menos agressiva aos tecidos globais, que te permite usar esse produto com isolamento relativo, sem medo de cair em luposa para poder causar queimadura ou lesão. Aqui eu usei, basicamente, um insol de borracha, porque o meu objetivo já era fazer a remoção da carie e restaurar o dente definitivo. E, em dente posterior, a gente parte do prestiposto e eu vou fazer uma restauração com um campo seco, livre, de umidade, porque o meu objetivo aqui, o meu material restaurador aqui, é a resina composta. E a gente sabe que não pode ser submersa. Então, o caso que eu vou passar para vocês foi dentro desse objetivo de reconstruir. Mas o gel você pode usar com relativo para tratamento traumático, em pediatria, em tratamento expectante em pacientes adultos ou adolescentes. É um gel que agrega muito valor. O objetivo do gel não é eliminar, às vezes, como as pessoas falam, um motor de tratamento. Porque a gente sabe que uma baixa rotação, ela não vai sair do nosso consultório nunca. A gente precisa dar alta rotação ainda para o preparo, para a adequação, remoção de esmalte, remoção de esmalte aprismático, adequação de cavidade antes da restauração. Então, vamos ver o caso clínico que a gente fez dentro dessa biografia aí, trazendo um gel enzimático para a restauração em dentes posteriores e controlar a sensibilidade. Aqui eu tinha esse dente com a resina infiltrada, sem anatomia, uma pista de polvo, cara infiltrada. Vale salientar que além dessas caras de suco, o gel não age. Precisa de ter uma cavidade para esse gel penetrar. Então, em cavidades incipientes, ele não é indicado. Eu tenho que fazer essa remoção, esse acesso com broca. Caras incipientes e esmalte também não é indicado. Então, ele é mais indicado para restaurações um pouco mais profundas, médias e bem profundas. Então, eu fiz a remoção da restauração com alta rotação, já com isolamento absoluto. E você vê aí o tecido infectado, a profundidade dessa restauração. E o que eu fiz agora? Vou colocar o gel, o protocolo de ação desse gel. Você aplica, deixa agir por dois minutos e inicia a curetagem. Após essa primeira curetagem, eu lavo, seco e confiro se ainda tem material infectado. Se tiver, o que eu faço? Mais uma aplicação de dois minutos, cureto, lavo, seco e confiro. Geralmente, eu tenho gastado, em média, duas a três aplicações para fazer remoção do tecido cariátrico. E a gente tem duas vertentes, duas filosofias que brigam muito dentro da rodontopetiatria, que é, por exemplo, se eu removo todo o tecido afetado ou só infectado, se eu deixo infectado, se eu tiro tudo isso com o grito da dentina. A gente tem essas duas vertentes. E ainda dentro da dentística, eu fiquei me questionando qual o comportamento do adesivo sendo aplicado em cima dessa dentina afetada. Vai ter diminuição dessa força adesiva, não vai? Eu estou pensando aqui não num ART. Eu estou pensando aqui num tratamento definitivo, em resina composta. Então, a minha preocupação é essa. Como que esse adesivo vai se comportar, que é uma parte crítica da minha restauração, em cima de uma dentina afetada e em cima de uma dentinha assadilha? Tem diferença no meu tempo. Então, eu fui buscar isso na literatura para ver o que eu ia fazer de agora para frente. Depois da aplicação do gel, por dois minutos, a curetagem, ele faz uma dissolução desse tecido todo infectado e fica até nojento, né? Fica parecendo um beijo. Então, você vê como que vem removendo toda aquela dentina infectada. Nesse caso do paciente, eu fiz duas aplicações. A minha preferência de curetagem é aquela colher de dentina 11,5, que parece uma colherzinha. E o ideal é que seja uma colher de dentina nova. Geralmente, a gente vai deixando as colheres de dentina e elas vão ficando cegas e aí a gente não consegue uma curetagem bacana. E eu gosto dessa de 11,5, que tem esse formato de colher. Depois da aplicação, eu lavo abundantemente, seco, confiro. Se precisar, eu faço reaplicação. Nesse caso aqui, eu não anestesei o paciente, que é uma coisa que agrega valor, diminui o meu tempo de trabalho. O paciente aqui, eu usei o motor simplesmente para remover a resina. O paciente tem pânico de motor, não sei por quê, né? Um pavô do barulhinho. Aqui eu não anestesiei e só usei a alta rotação para a remoção da resina pré-existente e depois para o acabamento e o polimento da minha restauração e das cares de suco. Tá? Nesse caso especificamente, eu usei duas aplicações de dois minutos. Foi o suficiente para poder remover toda essa dentina afetada e chegar nessa situação aqui, ó. Duas aplicações de dois minutos. Eu dou uma habilidade lenta. Eu fiz o protopólio de remover toda a dentina, porque é uma restauração definitiva. O objetivo do gel não é, às vezes, prevenir a endo, porque se tiver que dar a endo, vai dar. E a gente tem que tratar. E, dentro de uma visão endodôntica, quando a gente pensa em dentina e o volume do pulo vai aumentando no sentido por par, eu acredito, muitas vezes, que nesse nível de profundidade, de caridade, já existe uma microcontaminação. Não tem o sangramento. Mas microcontaminação, acredito que já tem. Mas essa microcontaminação pode ser que o seu organismo dê conta de solucionar sem ter uma exposição definitiva. Então, eu dou um suporte para o meu organismo maior para ele poder fazer essa regeneração. Ok? Então, ó, a cavidade está limpinha. Não tem mais caro. E eu vou proceder agora, o quê? A remoção, a restauração do dente dentro de um protocolo que eu uso, que é o ácido seletivo restrito a esmalte. É a discussão, né? Do grito da dentinha. Me escuta, me escuta. Eu, particularmente, eu gosto de escutar. E tem pessoas que preferem deixar, porque tem essa filosofia de que é essa afetada, remineraliza. É uma briga que não vai acabar. Aí eu fui ver isso. Existe diferença significativa do adesivo, porque eu estou falando definitivo com resíduo. Eu preciso saber isso. Esse artigo da Patrícia Pereira, que para mim é uma referência hoje, ela está entre os japoneses estudando adesivo há anos. Nesse artigo ela mostra que não existe diferença significativa da força adesiva em uma dentina sadia e uma dentina normal. É muito insignificante essa diferença. Aí vai da filosofia de cada um. De manter a afetada ou de remover a afetada e fazer sobre a dentina sadia. Esse artigo também da Dental Journal Austrália, ele também fala a mesma coisa de diferença de força adesiva sobre a dentina afetada e dentina normal. Você notou também que essa diferença continua sendo insignificante. Eu tenho esse outro artigo aqui também, porque a preocupação era se esses produtos químicos iriam interferir nessa minha adesão. E esse artigo mostra, ele é um artigo de 2011, mostrando que não existe tanta diferença quando eu uso, associo a remoção de cárie com produtos químicos para fazer essa dissolução da cárie. A remoção não vai alterar a minha força adesiva. Então eu tenho o que? Tranquilidade para trabalhar com esse produto associado dentro da minha dentística, dentro da minha restauração definitiva. Não só associado com uma ARP, como muitas vezes as pessoas pensam. Depois que eu fiz essa remoção, eu entro com a proflaxia com pedacomis e água. Para mim é um dos meios mais baratos para fazer proflaxia de cavidade. Adoro essas escovinhas de Robson mitra, que entram dentro da cavidade. Eu não uso a clorexidina porque, como eu trabalho com adesivo alcanceonante ou universal, a clorexidina cria um precipitado que não deixa esse adesivo agir. Então, por isso que eu não uso, eu opto pela pedacomis e água. Ataque ácido seletivo. Tem uns oito anos que eu não faço mais ataque ácido em dentismo, porque a gente, por esse artigo aqui, ele mostra que os nossos problemas de sensibilidade pós-operatória em dentes posteriores começam pelo ácido fosfórico. Às vezes a gente acha que o adesivo que é ruim, a técnica que for ruim, mas o problema começa com o ácido fosfórico. Então, hoje a gente faz o uso de ácido fosfórico seletivo em esmalte e vou trabalhar, preparar essa dentina com um adesivo alto funcionante ou com um adesivo universal, que são adesivos que têm um número de ácidos que vão preparar essa dentina. E, a partir do momento que eu trabalho com esses dois tipos de adesivo, eu não tenho mais descalcificação pelo ácido fosfórico. Esses adesivos agem sobre a Esmerlei e, por agir sobre a Esmerlei sem removê-la, eu tenho o quê? Um controle dessa sensibilidade pós-operatória. Eu não preciso controlar a unidade de dentina, eu não preciso, que é uma coisa muito difícil, como é que você seca sem desidratar. Por mais que você tenha um cuidado de um papel melínita, você não sabe se ela se desidratou ou não desidratou. Então, a gente pretende uma adesiva em leite, ela faz esse selamento da dentina. Essa técnica é preconcebida pelo Pascal Magno, através desse artigo aqui, do IDS, já ouviu falar? Selamento imediato da dentina. Pode. O selamento imediato da dentina. Isso é uma tendência mundial. Hoje, por exemplo, na clínica, na prática diária, eu faço o preparo de ONLE, eu faço o selamento imediato da dentina. Eu faço o preparo de coroa, selamento imediato. Faço 2, selamento imediato. Faço 1, selamento imediato. Faço 5, selamento imediato. Para eu não ter o quê? Problema de sensibilidade pós-operatória. Seja com selamento, seja com resíduo. Tá? Então, esse artigo aqui, que é o que o nosso Papa fala dentro de reabilitação. O que ele fala é que a gente vai atrás porque ele funciona. Um pesquisador que a gente pode acreditar, confiar. Aqui, depois da camada adesiva, as pessoas têm aquela dificuldade. Quanto que eu aplico, quanto que eu não aplico. Então, eu aplico uma quantidade generosa. Faço uma remoção do excesso com uma camada adianta ou com um microbracho seco. E tem que enxergar esse aspecto aí. Uma camada fina, brilhante, especular, sem excesso. Quantas vezes eu não fiz uma técnica correta, quando eu levei a resina, subiu aquela força de adesivo. E aí, a gente passou ali, finge que não veio. E ele segue, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado com a minha técnica de adesivo. Aplico dessa forma. Nesse caso aí, para restaurar, eu usei esse sistema Aura, da SD1. Que é uma resina, que é um sistema super fácil de usar. É preciso a gente preocupar com fotopolimerização também. A potência do seu foto, a qualidade da sua luz, interfere na longevidade da sua restauração. Se você trabalha com resina, você tem que ser LED dependente. Você precisa de ser uma pessoa que precisa de uma luz boa para ter convenção da resina. Tem artigos que falam que, em foto bom, a resina só convence 70%. Não quer dizer que ela ficou dura, que ela foi energil, que ela polimerizou. E esses 30% que ficam é que causam enxamento, sensibilidade, fratura, rugosidade, infiltração. Se eu não estou com foto bacana, você imagina. Então, a gente tem que preocupar com essas etapas aí. E a restauração final. O início dessa restauração, raio-x inicial, raio-x final, se vê com uma gravidade bem profunda. E se eu tivesse entrado com uma borneagem de bloco de baixa rotação, eu portaria ter sido sadia e correria o risco de levar esse dente a comprometimento. Pode ter comprometimento? Pode. Em função da microcontaminação. Mas pode ser também que esse organismo deconte e recuperar e barre esse processo de evolução da endocantia. E eu tenho a restauração final. Reconstruindo forma, reconstruindo função para esse dente. E o que a gente faz agora é o quê? É preservar esse dente para ver o acompanhamento que... O progresso disso, se vai evoluir para uma necrose asséptica ou não. Ou se esse dente vai se manter vital por mais tempo. Então, o produto que eu consegui, dentro da dentística, é agregar valor para o meu tratamento. O paciente fica satisfeito. O risco de menos engasso. Ele te indica mais por isso. É impressionante o que chega no consultório. Você vai fazer o meu caso com o gel? Eu disse, não, vou fazer com o gelzinho. Então, além de ter essa abordagem de marketing, você tem uma abordagem científica. Você tem uma preservação de tecido estadio. E, consequentemente, tem um tempo de trabalho menor. Às vezes, não tem etapa anestésica. Não fico muito tempo com o motor, que é uma coisa que causa desconforto para muitos pacientes. Então, eu tenho um ganho de maneira geral. A gente não vem com a filosofia, com a intenção de eliminar no tolo, de fazer propaganda nosso. Mas, pelo contrário, de agregar valor para o nosso dia a dia. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, vocês podem entrar em contato comigo através de rede social, direct, Instagram, Facebook, Leonardo Baldo. e eu respondo com a maior boa vontade. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um instante. E aí Obrigado.